Pedrinho, vem com nós que é tranquilo. Top ali, Sérgio? É, porque a minha é de Sniper, tá vendo a mira lá em cima? A do Pedro é a do meio e a tu é a de baixo. Eu vim aqui te ajudar. Melhor a gente jogar junto e comer os caras pra... Pegamos, vambora. Tem um banco aqui, vamos comer esse banco. Depois a gente descer pela direita ali e pegar a tua arma secundária. Demorou. Aba aí o som. Pedrinho, é bom roubar essas coisas porque além do dinheiro que é o que define o jogo, né? Que é o score do jogo é o dinheiro. Você também pega uns itens que é pra dar upgrade nas suas armas nesses pontinhos laranjas do mapa. Ó, vamos pegar a tua arma aqui, ó. Cadê? Tá ali, ó. Onde? Na direita, pega a arma. Aqui pega o banco. Tá, vou pegar o banco e eu vou pegar a arma aqui. Ih, o machadinho aqui, o machadinho é a minha arma mesmo. Eu tô com um pedaço de pau, agora não é mais machadinho, né? Não, então a tua é da outra lane ali. É, essa é a do Pedro. Pedro, pega aí, botão direito. Você vai trocar de arma já, você vai pegar uma arma melhor já. Agora eu tô com o martelo. Ó os caras aqui, ó os caras aqui, ó os caras aqui. E aí? Nossa, eu bato muito devagar, né? Eu sou muito forte, por que pariu? Nossa senhora! Cara, matamos. Nossa, vamos aí, vamos pro bot lá pra pegar minha arma. Vamos lá. Essa porcaria aqui ainda. Ô Pedrinha, essas máquinas na direita aqui, senão você dá pra upar a arma. Se você clicar ali, você vai ver que é intuitivo bom. É tranquilo de mexer. Ih, Stelio, não tô achando não. Aqui, ó. Tá tomando. Ih, chegou, chegou o pack, chegou a caixa, chegou a caixa. Vou pegar aqui. É aquela que eu vou pra minha arma. Ô galerinha, vamos aí, bater aqui na caixa pro patifinho? Tá foda bater sozinha. Boa cuzão. Caralho! Fudeu, vou correr, vou passar recorde. É boa, Stelio, não tô bom, mas eu gostei. Vamos lá. Fudeu, vou morrer aqui. Peguei sentando porrada aqui, cuzão. Ai, ai, tô bem. Caralho, eu dou boost. Nossa, que foda esse carinha, na moral. Ele é lento, mas ele é porradeiro pra caralho. Ah, droga, eu morri. Hoje é minha vida. Sai, babaca, sai, babaca. Vai, galera, vai, vai, vai. Trouxa. Ah, a vida tá ali, caralho. Tá certo? Caralho, matei. Aí me deu um hit foda ali. Pô, a gente tá perdendo? Really? Não entendi não. Ai, eu fiz um mod na minha arma, agora eu entendi. É. Ô, Pedro, a cada tempinho ali que vira, são três rounds. Aí abrem lojas melhores, pra pegar armas melhores e roubar bancos maiores e juntar mais dinheiro. Já matou três caras de uma vez, foi o Tito. Os três líder? Não. Um líder e três boys. Uma porrada. Cuidado aí, cuidado aí, chegou um líder em você. Nossa, mas deu uma só, né? Ele que cuzão, ele tá aqui vendo a estrelinha. Nossa senhora, comemos maluco, mano. Nossa senhora, comemos maluco, mano. Nossa. Tem uns atrás de você, Betis. Aí, abri. Abri o lote. E aí tem... Fique-se! Vem e pegue-se, foda-se! Esse negócio, você joga pro alto? O que que é? Depende, não sei. Ah, você chama mais amigos, é uma parada assim. Ah, não, o meu da Hill. Ó, tem banco aqui, tem banco aqui. Tem que pegar o... Ah, banco grande, banco grande. Eles estão no banco grande. Ignora isso, ignora isso. Aqui, ó. É o verdinho grande no seu mapa aí. Hum, acho que já pegaram já. Nossa, que desarde. Vou pegar o pequeno que vocês deixaram pra comer. É. Nossa senhora. Foda-se, eu vou morrer agora aqui. Ah, tá muito perigoso isso aqui. Tomei. Nossa! Nossa, tomei uma finalização, velho. Na moral. O maluco me estuprou. Ih, ele tá roubando machado ali. Eu preciso melhorar de arma, mano. Eu sou forte, mas eu não vou colocar ganho aqui. Olha, eu tô sozinho num banco grande aqui, eu acho. Rebenta, filho. Se der pra roubar sozinho, eu rebento. Ah, os caras estão chegando aqui. Tentar pegar eles aqui, ó. Eu não peguei um upgrade, mano, nessa partida. Ah. Vamos lá, agora. Estário, você tá de tiro? Praga, praga. Tô. Liberou a besta aqui no meio já. Tô quebrando. Quebra aí. Bora. Eu vivo por lutar. Deliverando crate vem aqui. Ah, garoto. Vai pegar crate? Opa, vou. Vou pegar cristeiros, vou pegar cristeiros. Vai, vai, vai. Questão que não vem. Tomou, é que é mó inútil. Os caras só chegam perto de mim. Peguei um mega boost aqui. Oeste, eu só consegui um... Vem me pegar! Nossa, eu tô muito boostadão. Eu me sinto incrível. Nossa. Mano, meu ataque é carregado, mata o mínimo que um só, velho. Vamos pegar o cara de frente, vamos pegar o cara de frente. Vem me apoiado e luta! Vem comigo! Olha isso! Caralho! Caralho! Tô metendo só heavy, só heavy ataque, mano. Cê é louco! A galerinha... Vamos entrar na base deles assim mesmo? Tá vendo? Nossa, que cê maluco! Eu tô muito crunch, velho. Vou morrer, não é possível. e aí e aí e aí e aí e aí correntes que eu morro tô travando e aí e aí e aí bobão e aí e aí e aí o o o o Aproveita como tchau, tem dois ditros aqui, mano. Nossa, olha o tamanho desse banco, mano. Nossa senhora. Tô batendo os guardinhas aqui, velho. Tchau. Vem e me pegam! Eles não vão sair da base comigo aqui não, velho. A música dos caras aqui estão vendo aqui não, 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 não. Né, 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 né. Chegando. Quanta aí. Fazer o upgrade no metrô dos caras, foda-se. Ah, o Pedro entrou na coisa, GG. Já? Vamo? Rouba aí, rouba aí, Pedro. Se a gente passar e você vai tacar dinheiro é GG. Mano, eles não saíram da base comigo aqui, velho. Eu nunca vi isso, mas é muito forte, velho. A gente tá lá no Pedro agora. Puta-puta, ele tá roubando aqui? Eu fico certinho, mano. Tá chegando. Eu tô esperando eles olhando da base aqui. Eu não consigo pegar mais nada aqui pros caras. Eu fico muito forte. Vai, 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 vai. Não, porra, meu. Meu machado é mais forte. Não, porra, meu. Não, porra, meu. Meu machado é mais forte. Não, porra, meu. Não, porra, meu. É, pegamos tudo, matamos tudo aqui. Só tá seis minhas pra ganhar. Tem mais um negócio ali. Mano, se os cara me matarem eles vão ganhar muito dinheiro porque eu tô muito buffado. Tô muito forte. Pronto, limpei a loja de eletrônico toda aqui. Tem mais um banquinho Tem mais um banquinho Tem mais um banquinho Nossa mano Mano Na moral Isso foi muito insano Legal Divertido pra caralho Gostei Boa pedida Dá pra jogar ele muito eternamente Olha meu leader kills Leader e soldier Que absurdo Que absurdo